Muito bem, agora sim a luta decisiva no Premium X1, novamente aí Fenix GDA enfrentando o Supership de arqueiro, essa luta não tem mais choro, o vencedor daqui será declarado campeão do nosso Premium X1 quinta temporada, vamos aí para o primeiro round. Vamos ver se o Supership vai conseguir aprontar alguma coisa diferente, temos ali a primeira flechada, conseguiu conectar, mas o CC não veio, lá vem a cotação de super armaduras, jogou um shift aqui humilde, o Fenix nem chega perto. O Supership vai conseguindo manter uma distância maior agora, vai conectando alguns hits, por enquanto nenhum CC. O Fenix vai para cima, temos a rigidez, foi para cima, não prolongou o combo, acabou tomando um contra-ataque, foi para cima, com para trás e F, o Fenix não caiu, pulou nas costas, jogou um knockdown e o Supership acabou sendo forçado a utilizar o escape primeiro. O Fenix GDA com a primeira vantagem agora, o Supership parece estar mais sóbrio nessa partida, vai se mantendo, conseguindo se movimentar melhor, mantendo a distância mais razoável. O Fenix vai para cima, novamente consegue segurar com a super armadura, temos agora a erupção, foi para o chão, o combo não vai ser prolongado, mas o dano é muito alto, violado novamente o Supership. A vitória fica com o Fenix, 1x0 para a feiticeira. Vamos para o segundo round. Temos ali, primeira tentativa de empurrão do Supership, sem sucesso. Temos ali o Supership saindo da super armadura, o Fenix ficou só olhando agora, jogou logo em seguida o knockdown e o Supership é forçado a utilizar o escape primeiro. O Supership usou esse mesmo movimento duas vezes na partida do round anterior, parece que o Fenix já se ligou ali, conseguiu agora evitar bem e passar por cima dessa super armadura. O Supership está no chão, defende ali o Hazen Shuriken, conseguiu conectar uma rigidez, mas estava muito longe e não conseguiu aproveitar. Tentou ali agora, os dois soltaram o escape ao mesmo tempo, mas em direções opostas não conseguiram conectar nada, o Fenix vai para cima com a erupção. Com a erupção não, com... Temos agora a rigidez, novamente o Supership, segunda rigidez que o Supership não consegue aproveitar. O Fenix vai para cima agora, consegue o agulhão, a rigidez vem, mas o knockdown não conecta, o Supership sai ali com pouca vida, mas está vivo ainda. O Fenix vai para cima de novo, o agulhão não entra. Temos a rigidez de novo, terceira rigidez do Supership, não aproveitado, o Fenix vai para cima, vai batendo em cima da super armadura agora, vai conseguindo tancar o dano, mas está com pouquíssimo HP. O Fenix vai para cima e dá ali um Dream of Doom na queima-roupa. Não teve como segurar esse dano de jeito nenhum e ele leva para casa mais um round. O Supership agora teve diversas oportunidades, mas demorou demais para responder. Parece que ele não está acreditando ali nos próprios CCs, está deixando algumas oportunidades valiosas passarem e o Fenix não está perdoando. Primeiras flechadas em cima do Fenix, batem na super armadura, bloqueio frontal ali, suave. Agora o Supership vai para cima do Grim Reaper ali, tomou um pouco de dano, mas nada preocupante por enquanto. Shift botão esquerdo causa um bom estrago no HP do Fenix agora. Lá veio o Dream of Doom, veio ali em uma direção cabulosa, mas ele estava em super armadura, ficou safe. O Fenix vai se recuperando. Temos o Knockdown agora, é a chance do Supership. Ele não perdoa, não quer nem saber, meu amigo. Já jogou o Shift na cara para não ter chance de recuperação. Supership leva o primeiro round, 2x1. Jogou o Knockdown, meu amigo, não teve nem essa, não tem essa de sindicato dos arqueiros. É uma ova, foi para cima, jogou logo o Shift E e acabou com a história. Temos aí o primeiro round para o arqueiro. Supership vai para cima agora com a pirueta, o Fenix. Vai de cara ali no Shift Q, tomou um bom dano agora para o Fenix. Lá vem o Dream of Doom, Knockdown, Raban chega ali destruindo o HP do Supership que é forçado a utilizar o Escape. Primeira vantagem para o Fenix. O Fenix. Lá vem o Shift Q, vai morrer em pé na super armadura, ele consegue escapar ali. O Fenix estava causando um dano absurdo em cima dele. Lá vem o Grim Reaper. Temos um Knockdown, o Fenix vai para o chão, mas consegue puxar o Escape. Supership ficou prontinho ali esperando o Grim Reaper sair. Jogou um Knockdown com um uppercut em cima do Fenix. Conseguiu a vantagem. Os dois agora estão sem o recurso. O próximo CC será definitivo. O Supership vem aí com uma jogabilidade totalmente diferente agora nesse round. Acrescentou uma pequena skill ali na rotação de super armaduras. Está fazendo bastante diferença. O Fenix vai tomando bastante dano. A pressão ali do arqueiro está sendo grande agora em cima da feiticeira. Não está fácil de segurar o dano. Mais uma vez ali o dano é grande. Em cima do Fenix. O Dream of Doom entra e ele vai para o chão. Sem o Escape nas mãos não tinha o que fazer. Dream of Doom sempre inesperado. Cabreiro, malicioso, bandido, fazendo o seu trabalho. Garante o terceiro round para o Fenix. 3x1 para a feiticeira. Fenix vai para cima. Primeiras flechadas ali de boa. Fenix toma ali uma flechada na cara agora. CC não entra. Temos ali o Hazen Shuriken. Conseguiu prolongar o combo. É a X do Super Ship. Lá vem ele. Explosão, meu amigo. Um knockdown duplo. Agora o Super Ship tomou ali o empurrão do Hazen Shuriken. Mas tinha causado um knockdown ao mesmo tempo. De longe ele consegue jogar ali o prolongamento do combo. Antes do Fenix se recuperar. Tô com gelamento. Foi um congelamento do Super Ship agora que eu vi. E meu amigo, Super Ship já conhecido por passar pence no meio da competição. Esse é o quarto. É o quarto congelamento que ele faz no campeonato. Num momento sensacional agora. Era tudo o que ele precisava. Aproveitou muito bem. Super Ship, o sub-zero do Clube da Luta. Meu amigo. Mais uma vez essa skill que o Super Ship adicionou na rotação agora. Salvando aí. Super Ship vai pro chão. Violado. O Fenix vai fazendo a sequência. Ele não quer puxar o V. Mas no finalzinho não tem jeito. A explosão de fragmentos tava prontinha ali pra acabar com o restinho de HP. Super Ship puxa o escape. Primeira vantagem vai pro Fenix. Fenix agora recebe. Knockdown não vem. A rigidez vai no Fenix. Mas o combo não é prolongado. Ele consegue revidar. Tá no chão. Super Ship levanta. Tenta revidar ali com a flechadinha. Mas o Knockdown também não vem de novo. Ele tá vivo ainda. Mais uma rigidez. Não prolonga o combo. Super Ship demora demais de novo. Super Ship vai tendo várias oportunidades. Mais uma rigidez. O Knockdown finalmente chega. E o Fenix é forçado a utilizar o Super Ship resistindo até o último segundo. Consegue finalmente encaixar o CC e forçar o escape. Chegamos a 40 segundos. O HP desce pra 50%. O Fenix vai tendo um trabalho bem maior agora pra conseguir essa vitória. Super Ship recebe ele um dano. Tá com o HP baixo. Tomou a rigidez. Vai ser explodido. Eduardo Arraban chega. E dessa vez o arqueiro não consegue sobreviver. Mais um round pro Fenix. 4x2. O Fenix agora tá a um passo dessa vitória. Mais um round pra Feiticeira. E já era. Vamos aí pro sétimo round. Mais uma vez a mesma skill ali na rotação. Salvando. Razen Shuriken chega. Rigidez. Novamente. Meu amigo. Mais uma rigidez que o Super Ship não aproveita. Super Ship perdendo diversas oportunidades. Fenix segue. Foi pra cima. Tentou o agulhão. Dream of Doom conecta. Raban tava prontinha. E o Fenix, infelizmente, pro Super Ship não perde uma oportunidade. Mais uma vez temos aí o Knockdown chegando. O Super Ship é forçado a utilizar o escape. Ele volta pro combate agora. O Fenix já tá aquecido agora. Tá muito próximo da vitória. Lá vem o Shift Q. O Fenix resolve não avançar dessa vez. Temos ali no chão. O Super Ship não vai levantar. Conseguiu levantar de novo ainda. Meu amigo. Super Ship vai tentando ali. Vai resistindo. Shift. Lá vem o Shift Q. Rigidez. Knockdown chega. O Fenix é forçado a utilizar o escape. Ainda tem esperança. O Super Ship consegue se recuperar. Ele não vai desistir. Ainda tá no jogo. Ele defende ali o Dream of Doom. Mais uma vez ali a super armadura do Super Ship. Ele segura o dano. Fica preso ali. Perigoso. O Fenix não aproveita. Estamos chegando a 10 segundos pra acabar a partida. O Super Ship vai tentando colocar pressão. O Fenix vai pra cima. O agulhão não entra. Shift botão esquerdo. O Fenix não segue o Shift Q. Mas o dano é muito grande. E o Fenix leva pra casa. Mais um campeonato. 5x2 pra feiticeira. Novamente Fenix GDA. Campeão aí do nosso Premium. X1. Super Ship agora nessa partida. Jogou muito. E infelizmente perdeu diversas oportunidades de combate. Não conseguiu finalizar por diversas vezes. O Fenix, por outro lado, não perdoou nenhuma das oportunidades que pegou. Garantiu a vitória. Então temos aí nossa primeira definição. Fenix, novamente campeão do Premium. X1. Pra quem apostou nele, receba seus pontitos.